Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre um SUV 7 lugares com motor do Dodge Charger e Challenger. É isso mesmo, é o Dodge Durango SRT que conta com motor V8 6.4 litros M com 480 cv e 64 kg de torque. Porém ele precisa de toda essa potência porque são quase 2.500 kg nessa carroceria grande e pesadona. O bom é que ele conta com tração integral, então a tração integral ajuda ele a tracionar e a passar toda essa potência para o chão de forma mais eficiente. O carro também conta com uma caixa de câmbio automática de 8 velocidades, ou seja, um câmbio muito bem escalonado, voltado mais para a performance. Tudo isso numa casca mais familiar, mais espaçosa de uso diário, né? Eu diria que isso aqui é um SUV barra minivan. É um carro com uma proposta bem interessante hoje em dia e pode ser considerado como um SUV raiz ou não, não sei. Deixe sua opinião aí nos comentários. O fato é que nós estaremos levando essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México aqui nesse vídeo de hoje. Então se você gosta da ideia, peço para que você me deixe um like aqui no vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito, ative as notificações e me siga também lá no Instagram, que é arrobaoluã.youtube, onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? Então bora terminar aqui o nosso panorama e levar essa máquina pelas estradas do México. A primeira geração do Dodge Durango surgiu lá em 1998, sendo um SUV totalmente derivado da picape da cota. Nós brasileiros lembramos muito bem dessa picape que chegou aqui no Brasil nos anos 90 e era uma picape de magnata. Bom, no passar das gerações, o Dodge Durango foi ganhando uma identidade mais parecida com a de uma minivan do que de um SUV, propriamente dito, até chegar nessa geração que nós temos um mix dos dois mundos, né? O fato é que nós temos sete lugares, tração 4x4 e motor de carros de Muscle Car. E aí, será que essa combinação fica legal? O fato é, esse carro tem bastante potência. Vamos fazer aqui um Launch On Throw para conferir a aceleração. Um câmbio dele que foi muito bem escalonado, voltado mais para a performance, né? Mas ainda assim é um carro com mais de duas toneladas. É um carro extremamente grande e pesado, né? Tipicamente americano, um carro com a suspensão um pouco mais molenga, que pesa nas curvas, mas que ele até que consegue disfarçar essa identidade mais americanizada, né? Nessa versão SRT, que é mais voltada para a performance. Então assim, aqui nós temos o melhor de dois mundos. Nós temos um carro que oferece a praticidade de um SUV, com o espaço interno de uma minivan e com o desempenho digno de um carro esportivo. Toda a potência do V8 de Muscle Car é passada para o chão através das quatro rodas para poder empurrar. Essa carro seria gigante e pesada. Então assim, eu fico imaginando esse carro com um motor um pouco mais fraco. Talvez fosse inviável, né? Porque seria um pouco xoxo demais. Mas aí você pode modificar, colocar um turbo, um supercharger e aumentar ainda mais a potência desse motor aqui. Embora eu acho que não seja bem a proposta desse carro performance. Embora ele seja a versão esportiva do Dodge Durango, né? Denominada de SRT. Ele ainda é um SUV. Ainda é um carro sete lugares. Aí eu indicaria para vocês irem ou para o Challenger ou então para o Jeep Grand Cherokee que tem o motor V8 do Challenger Hellcat. Inclusive eu já fiz vídeo desta máquina e é um SUV insano, galera. Realmente com uma proposta bem mais ousada do que esse carro aqui. Esse carro eu diria que ele é um pouco mais pé no chão, voltado ali mais para o uso civil, de pais de família que não abrem mão do desempenho. E aqui nós temos tudo isso. Aqui fazendo um test drive off-road no Forza Horizon 5. Lembrando que esse carro está levemente modificado com um kit padaria básico que eu coloco em todos os carros aqui do canal. Logicamente nas curvas ele pesa um pouco, mas o desempenho é realmente surpreendente tendo em vista o tamanho e o peso. E é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal. Se você gostou me deixe um like, se inscreva, compartilhe, beleza? Que isso ajuda muito. Vou finalizando o vídeo por aqui então. Muito obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu, falou! Tchau, tchau!